Música Patrocínio merece esta qualidade, da EPA, preservando o meio ambiente e cuidando com carinho de nossas águas. Com uma nova estrutura, equipamentos modernos e profissionais altamente qualificados, retífica nacional, a única da região com certificado em metro IKEA. Música Brasil, Minas Gerais, região do Cerrado. A região do café do Cerrado se encontra no Planalto Central do Brasil. Possui uma topografia bastante plana e um clima fantástico. Fatores que propiciam excelentes condições para obter ótima qualidade no aspecto de grão e de bebida. Não sofre influência climática litorânea e não chove no período de colheita, o que garante ao processo a qualidade do café. A região do Cerrado é composta por 55 municípios, com uma área de aproximadamente 160 mil hectares de café plantados e uma produtividade média de 4 milhões de sacas, sendo a região reconhecida como grande produtora de cafés com qualidade. A partir dos anos 90, os produtores se organizaram em associações para serem representados. Criaram as cooperativas para desenvolver o preparo e a comercialização do café. Inclusive, criaram a fundação do Café do Cerrado, destinada a desenvolver trabalhos de treinamento, assim como cuidar de planejamentos e projetos socioambientais da região produtora. Para coordenar todas essas entidades, foi criado o CACER, Conselho das Associações dos Cafeicultores do Cerrado, num sistema de gestão em rede de interesses coletivos e inovadores. Em 1993, a marca Café do Cerrado foi registrada e o intenso trabalho de marketing teve início. Hoje, esta marca está consolidada em todo o mundo e pertence ao CACER. Sucessivamente, o CACER conquistou a demarcação da área e estabeleceu critérios para um inovador sistema de certificação de origem e qualidade do café. A região demarcada do Cerrado Mineiro, em 2005, foi reconhecida como a primeira indicação geográfica de café do Brasil e do mundo, segundo normas da OMPI, Organização Mundial da Propriedade Intelectual, ganhando assim, status semelhante às mais famosas regiões produtoras de vinho. Com isto, criou ferramentas para garantir ao comprador a origem de seu produto. Desde 2002, o CACER possui convênio com a SCAA, Associação Americana de Cafés Especiais, com sede nos Estados Unidos, que é a maior entidade do gênero no mundo, possuindo uma das mais consistentes metodologias de classificação de cafés especiais. O Café do Cerrado utiliza esta metodologia como processo de classificação de qualidade do seu café. Todas as cooperativas do sistema possuem provadores treinados pela SCAA, que fazem prelaudos de todos os lotes dos cafés que entram nas cooperativas. Após este processo, as amostras a serem certificadas seguem para o CACER, onde são recodificadas e novamente provadas por árbitros SCAA terceirizados. Nesta prova, o café que atinge nota acima de 75 pontos na escala norte-americana é considerado o legítimo Café do Cerrado, atestado pela região produtora através do seu órgão gestor, o CACER. Para emitir o certificado de origem e qualidade, é necessário que a propriedade seja certificada, isto é, respeite um protocolo que abrange segurança alimentar, preservação ao meio ambiente e responsabilidade social. Todas as fazendas certificadas passam por auditorias anuais de terceira parte, através de empresas como a SGS e a Imo Control. Assim, quem compra esses cafés tem um controle da forma como o produto foi produzido e uma garantia da qualidade do café, sabendo, portanto, qual a pontuação de qualidade que o produto adquirido possui. Por três dias desta semana, patrocínio foi o Centro da Café e Cultura Nacional com a realização do 17º Seminário do Café do Cerrado. Ao abrir o evento, o ministro da Agricultura, Reinoldo Estefanes, combateu o atual Código Ambiental e falou sobre sua posição contrária às mudanças dos índices de produtividade. Mesmo com a manhã chuvosa, a abertura do evento foi movimentada. Mais de 500 produtores compareceram na avaliação dos organizadores. Os corredores dos pavilhões onde foram montados os estandes estiveram sempre movimentados. Ali, as atrações eram os produtos, equipamentos e máquinas destinados à cafeicultura. A abertura realizada no Centro de Convenções de Patrocínio teve participações do presidente da ACARPA, Marcelo Queiroz, do presidente do CACER, Francisco Sérgio de Assis, do prefeito Lucas Siqueira, do deputado federal Silas Brasileiro e do ministro da Agricultura, Reinoldo Estefanes. O ministro foi muito aplaudido pelos produtores, especialmente em dois temas. Sua posição contrária às mudanças dos índices de produtividade e ao propor União dos Produtores para alterações no Código Ambiental. não esqueço que esta lei que manda ir aplicar os índices de produtividade foi votada pelo Congresso Nacional. Eu fiz o trabalho, deixa eu ver quem era deputado na época. Cadê o deputado com os defensores da área rural na época? Não sei. Todos votaram e querendo, todos os que hoje são os que estão criticando, vocês não sabiam disso, eu fiz o levantamento. Na época, ou não compareceram na votação, ou votaram a favor. Quer dizer, significa que nós temos que nos organizar, exigir mais dos nossos representantes, quer do governo do Estado, quer dos nossos senadores, quer dos nossos deputados, e, inclusive, os candidatos apresentam. Por que não fazer com a Fiesp e todos os outros fazem? Chama os candidatos lá para se explicarem enquanto são candidatos. A agricultura não faz isso. Disse também que levantamento realizado pela Embrapa aponta parte significativa do território brasileiro congelada para qualquer atividade econômica em virtude das reservas federais, estaduais, municipais, encostas e reservas legais. E falou que os produtores precisam de Urião para brigar pelas mudanças. O ministro disse que a sua posição não é uma crítica aos colegas de ministério, como o do meio ambiente, Carlos Mink. Não é a crítica, isso é a constatação apenas de um fato, de uma consequência de uma legislação que existe e que precisa ser alterada. Aliás, ontem até foi muito interessante, com o ex-secretário da Marina, o Capo Bianco, isso foi noticiado ontem pela imprensa, ele concordou que o código precisa ser alterado. Que ele, inclusive, citou uma frase, não, porque quando essas medidas foram tomadas, todas, não se imaginava que elas iam ser aplicadas. E agora, na hora de aplicar, nós vimos que, eventualmente, elas vão trazer muitas dificuldades. Ou seja, eu acho que todos nós temos que ter a capacidade de reconhecer que foram cometidos erros e que esses erros precisam ser corrigidos. De que forma? Através da alteração de lei. E aí o Congresso é que tem que estar com a palavra, o Congresso é que tem que se movimentar. O ministro disse também que há previsão de falta de café no mercado internacional. O aumento do consumo está crescendo mais do que a produção. O que é bom para quem produz, porque isso passa a valorizar mais. E os estoques mundiais não são grandes. E esses estoques começam a diminuir. Então, dentro de três ou quatro anos, é possível que nós tenhamos uma situação bem melhor do que nós temos atual. Ou seja, nós vamos ter uma demanda ligeiramente superior à oferta. A posição do ministro foi apoiada por outras autoridades, como o ex-secretário do Ministério da Agricultura, deputado federal Silas Brasileiro. Bom, na verdade, nós estávamos no ministério quando aconteceu o primeiro momento desse índice de produtividade, que foi uma reivindicação do MST junto ao presidente Lula e obrigou com que o governo tomasse algumas medidas. Mas, heroicamente, resistiu o ministro Estefanes, não permitindo, não assinando, junto com o ministro do Desenvolvimento Agrário. E isso fez com que, também, o partido que apoia a base de governo hoje, que é o mais representativo, tomasse a decisão de estar ao lado do ministro, juntamente com o secretário de Estado de Agricultura dos 25 estados do nosso país. Portanto, nós retardamos o processo até que nós venhamos a mudar a legislação e não deixar com que terras que deixem de ser produtivas, por qualquer circunstância, venham a ser passíveis à apropriação. Eu creio que foi uma vitória extraordinária da classe produtora por ter um ministro que teve uma decisão firme no momento difícil de ser tomada. Legenda Adriana Zanotto